Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz Por nos amar do pecado Ele nos libertou Não há no mundo nada que vence esse amor Quantos foram alcançados pelo amor de Deus nesse lugar? Eu sei é tão difícil entender A morte de Jesus A sua dor O seu sofrer Tudo que Ele passou por mim e por você A morte tentou vencer O amor de Jesus Mas Ele venceu e hoje vive E Ele nos ensinou Que tudo passará E o que realmente irá contar É o amor O que o amor que Jesus se entregou numa cruz Por nos amar do pecado Ele nos libertou Não há no mundo nada que vence esse amor O amor de Jesus O amor que Jesus tem O amor de Jesus O amor de Jesus Mas Ele venceu e hoje vive E Ele nos ensinou Que tudo passará E o que realmente irá contar É o amor O amor de Jesus Sempre errou na cruz Doçada do pecado em luz Me matou Não há no mundo Nada que vence a dor Amém Amém Te louvo 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 Nada pode vencer teu sacrifício na cruz. Nada pode vencer o teu amor, meu Jesus. Nada pode vencer teu sacrifício, Jesus. Nada pode vencer teu sacrifício na cruz. Nada pode vencer o teu amor. Nada pode vencer teu sacrifício, Jesus. Aleluia, que nada pode, nada pode vencer teu sacrifício na cruz. Nada pode vencer o teu amor, meu Jesus. Nada pode vencer teu sacrifício, Jesus. Que por amor de Jesus se entregou a luz. Nos amar, do pecado, ele nos libertou. Nada do mundo, nada que vença esse amor. Sincero. 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 Aleluia. Sincero. Sincero. Aleluia. A CIDADE NO BRASIL